Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e como de costume eu começo sempre agradecendo vocês por estarem buscando conhecimento, eu tenho certeza que esse é realmente o melhor caminho e sempre peço licença aqui para fazer aquele convite especial. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe os vídeos que você gostar, deixe o seu joinha e nos comentários coloque aqui as suas sugestões de temas para que a gente possa postar vídeos sempre mais pertinentes, voltados para aquilo que realmente vocês precisam. Então, sem delongas, vamos direto ao ponto. O vídeo de hoje é para falar sobre o poder da linha de tendência que é nada mais nada menos do que uma ferramenta de auxílio que muitos operadores acabam deixando passar batido e não se aproveitam do benefício e do poder que você tem de facilitar a sua maneira de analisar o mercado quando você traça bem essas linhas. Primeiro, vamos frisar aqui e registrar o que é uma linha de tendência. A linha de tendência é a união de dois pontos de força, ou seja, dois fundos ou dois topos, que vai formar uma estrutura onde provavelmente o preço vai seguir respeitando por um determinado período. Nós temos dentro dessa estrutura ALTA, que é a linha de tendência de alta, onde você vai unir dois fundos e esses fundos vão construir uma linha de tendência inclinada para cima. E nós temos também a LTB, que significa linha de tendência de baixo, onde você vai usar dois topos, um topo mais baixo que o topo anterior e essa linha inclinada para baixo vai formar então uma futura resistência para os preços. Eu vou usar exemplos aleatórios para que vocês consigam assimilar o que a gente tem para passar. A sacada aqui é que você consiga facilitar a sua leitura. E de uma maneira proposital eu tirei as médias para que a gente então não tenha referência de médias. E é óbvio que sempre com o gráfico parado é mais fácil a gente traçar essas linhas e falar do passado é sempre muito mais fácil. Mas eu quero que você comece a fazer o exercício de diariamente você traçar os suportes e resistências através dos fundos e topos que você vai identificando no seu gráfico. Então o primeiro passo é sempre observar dois topos quando for uma LTB. E aqui eu tenho o gráfico de um minuto do dólar, onde você tem uma linha de tendência de baixa e que enquanto o preço cotar abaixo disso eu vou te fazer uma pergunta de prova. É fácil comprar esse gráfico? E muitas vezes nós temos um viés, uma sensação, uma percepção de que o preço pode eventualmente subir. A pergunta é, abaixo dessa linha de tendência é mais fácil pensar em venda ou em compra? Com essa linha, olha como a sua vida fica mais fácil. Porque mesmo que você queira comprar, a sua interpretação vai ser provavelmente a seguinte, eu preciso ver o preço revertendo e cotando acima dessa linha de tendência de baixa. E que consequentemente vai gerar a oportunidade de você eventualmente começar a ver um mercado agora com uma linha de tendência de alta. E aí é que vai fazer mais sentido. Mas muitos operadores não têm a paciência e acabam comprando, por exemplo, aqui e aqui. Eu estou pegando exemplos aleatórios. E vejam como a probabilidade de você ganhar dinheiro comprando abaixo de uma LTB, abre aspas LTB, linha de tendência de baixa, é muito mais difícil você ganhar dinheiro. Por outro lado, e se você se render a simplesmente trabalhar as vendas perto dessa linha. Então vamos trocar um pouco, vamos passar para um outro período aqui. Eu vou afastar bastante o zoom. Olha esse movimento que a gente tem aqui no dólar. Essa estrutura que se construiu bem lá atrás. Você tem este fundo. Eu poderia usar esses dois fundos. Essa linha de tendência até o momento ela não foi atingida. Da mesma forma que eu posso usar este fundo com este fundinho que já está logo na sequência. Então eu tenho uma linha verde aqui que foi respeitada por um longo período. Depois disso eu posso unir o x amarelo com esse segundo x amarelo. E vejam que por muito tempo o dólar seguiu respeitando essa linha. Então mesmo nos espaços mais curtos, que é a linha de tendência verde, você teve um longo período. Ali a gente está falando de aproximadamente uma hora de negociação onde o preço respeitou essa linha verde. Depois quando a estrutura foi possível ser observada pela linha de tendência amarela, olha quanto tempo você conseguiu seguir acreditando que seria difícil para o preço cair enquanto ele cotasse acima dessa linha de tendência amarela. Então aqui são alguns exemplos. Vamos agora falar de índice. Olha o índice aqui com uma linha de tendência de 15 minutos. Essa linha de tendência durou dias, porque você tem topo aqui no dia 27, depois você tem alguns pregões, depois disso mais um topo e veja o que acontece num futuro não muito distante. E sabe o que é mais interessante? Se eu diminuir a periodicidade, porque agora eu estou num gráfico de 15 minutos, então olha como o exercício está sendo bacana. Eu te mostrei o gráfico do dólar no 1, eu já estou te mostrando o índice no gráfico de 15. Mas se eu sair do gráfico de 15 minutos e for no gráfico de 1 minuto, aqui vai ter uma grande linha de tendência de baixa, que predominou durante muito tempo no minuto do índice. Vamos checar isso, vamos afastar aqui um pouquinho o zoom. Olha que interessante, né? Se você unir, por exemplo, esses dois topos circulados que estão aqui, você vai conseguir ver que ao longo de algumas horas o preço veio caminhando abaixo dessa linha de tendência. Então, a grande sacada desse vídeo é que você trace mais essas linhas, seja no curto ou num prazo mais longo. Então, a maneira com que o gráfico vai te mostrando fundos e topos vá unindo esses pontos com linhas. Acredite sempre que é importante que você tenha a percepção de que essa linha vai ser respeitada, porque isso vai facilitar a sua vida. Então, cotando abaixo, a sua ideia tem que ser de venda. Mesmo que você queira comprar, espere uma exaustão da queda, uma fraqueza da queda, uma mudança de comportamento da queda que faça essa linha de tendência de baixa, ou seja, a resistência, ser rompida. E então você vai começar a comprar um mercado que está respeitando uma linha de tendência de alta. Então, não precisa de muitos indicadores, mas sim de uma leitura mais refinada do que o próprio preço está fazendo. Porque quando eu olho o preço abaixo dessa linha de tendência, eu tiro todo e qualquer achismo que eventualmente possa ter, e enquanto ele cotar abaixo disso, é queda. Lógico que com o passar do tempo você vai conciliar isso com outras ferramentas. Alvo, projeção de Fibonacci, suporte e resistência. Óbvio que você precisa ter uma visão de tendência primária. Então, afastar o zoom do gráfico, trocar a periodicidade, olhar um gráfico de 15 minutos. Olha que exercício bacana que eu vou fazer aqui com você. Imagine que nos próximos pregões, o índice vai testar nessa linha de tendência. Então, o que você deve imaginar quando ele chegar nessa linha de tendência? Qual postura você vai adotar quando ele chegar nessa linha de tendência? Imagine que por alguma razão você esteja querendo comprar. E se ela não estiver pilotada no seu gráfico, se eu tirar essa linha daqui, provavelmente você vai ter mais riscos de comprar em cima dessa linha. E aí você vai provavelmente ficar pendurado num topo comprado. São erros que a gente consegue evitar, mas principalmente maximizar a nossa leitura de mercado para, com os filtros e com o benefício do que a gente pode ter observando o mercado com as linhas, conseguir fazer as entradas mais interessantes, buscando sempre uma probabilidade maior de acerto. E para ter essa probabilidade, você precisa, na maior parte do tempo, a probabilidade a seu favor, você precisa estar posicionado a favor do que o mercado está fazendo. E quando eu mostro uma linha de tendência, ela está simplesmente simplificando o que o mercado está fazendo. Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha, coloque aqui nos comentários se você curtiu o vídeo e mande principalmente as suas sugestões, porque isso vai ser importantíssimo para a gente gravar novos vídeos aqui para vocês com temas sempre pertinentes. Compartilhe o vídeo, deixe seu joinha, um grande abraço, saúde, paz e até mais!